Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demófeles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa equação aqui proposta pelo canal do professor Robson Lears. Temos aqui uma equação exponencial e vamos utilizar o método apresentado por ele para resolver a equação. A gente vai começar fazendo a decomposição em fatores primos do número 625, acompanhe. O primeiro número primo natural é o 2, 625 não é divisível por 2, o próximo número primo natural é o 3, adicionando os algarismos a gente vê 6 mais 2, 8, 8 mais 5, 13, como 13 não é divisível por 3, 625 também não é divisível por 3, mas ele é divisível por 5, que é o próximo número primo natural. 625 dividido por 5 é igual a 125, 125 é divisível por 5, 125 dividido por 5 é igual a 25, e 5 dividido por 5 é igual a 5, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Isso significa que 625 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, isto é, 5 elevado a 4. Então, aqui a gente fica com a seguinte situação, 5 elevado a 2x menos 4 igual a 5 elevado a 4. Como aqui a gente tem uma igualdade de potências com a mesma base, é porque os expoentes são iguais, e isso nos permite escrever que 2x menos 4 é igual a 4. Aqui a gente tem menos 4, somando mais 4 de um lado e do outro da igualdade. Do lado esquerdo, menos 4 cancela com mais 4, sobra só 2x, e do lado direito, 4 mais 4 é igual a 8. O professor Robson Lears prefere dizer que o menos 4 passou para o outro lado mais 4, aí 4 mais 4, 8. Muitos professores preferem explicar assim. Eu prefiro dizer que a gente adicionou 4 unidades de um lado e do outro da igualdade. Do lado esquerdo, menos 4 com mais 4 cancela, sobra só 2x. Do lado direito, 4 mais 4 é igual a 8. Agora que a gente tem 2x é igual a 8, dividindo por 2 dos dois lados da equação, 2x dividido por 2 é apenas x, e 8 dividido por 2 é 4. Então, a solução que a gente encontrou para o item A é x igual a 4. Agora, vamos trabalhar aqui com o item B. A gente percebe que do lado direito da igualdade, a gente tem aqui 729. Vamos fazer a sua decomposição em fatores primos. 729 não é divisível por 2. Para ver se é divisível por 3, a gente soma os algarismos e vê se o resultado é um múltiplo de 3. 7 mais 2 é 9, 9 mais 9 é 18. Como 18 é múltiplo de 3, então, 729 é divisível por 3. 729 dividido por 3 é 243. 243 é divisível por 3. 243 dividido por 3 dá 81. 81 é divisível por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 é divisível por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores repetidos. Então, 729 é 3 elevado a 6. Só que a gente percebe que do lado esquerdo da igualdade, a gente tem aqui 9 e não 3. Mas você sabe que a decomposição em fatores primos do número 9 é muito fácil. 9 é 3 ao quadrado. Então, onde tem 9 aqui, a gente vai colocar 3 ao quadrado e, portanto, a gente vai precisar de parênteses. O expoente a gente mantém, é 2 menos 6x. Beleza! Agora, do lado direito da igualdade, a gente vai ficar com 1 sobre 729. Só que 729, a gente viu, é 3 elevado a 6. Beleza! Vamos em frente. 1 sobre 3 elevado a 6 é o mesmo que 3 elevado a menos 6. Lembre-se que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. E, naturalmente, 1 sobre a elevado a n é a elevado a menos n. Então, a gente tem aqui 1 sobre 3 elevado a 6. Isso é igual a 3 elevado a menos 6. É definição. A gente tem que entender e aplicar. Do lado esquerdo dessa igualdade aqui, a gente tem o que a gente chama de potência de potência. A gente tem um expoente fora e um expoente dentro dos parênteses. A gente pode conservar a base e multiplicar os expoentes. Vai ficar assim, 3 elevado a 2 vezes 2 menos 6x. Veja, 3 elevado a 2 vezes 2 menos 6x. O expoente de dentro multiplica o expoente de fora. Agora que a gente tem uma igualdade de potências com bases iguais, a gente pode igualar os expoentes. Então, a gente fica com 2 vezes 2 menos 6x igual a menos 6. Agora, para realizar essa multiplicação aqui, a gente vai utilizar a distributividade. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes menos 6x é igual a menos 12x. E isso deve ser igual a menos 6. Vamos trazer para cá agora. Para eliminar esse 4 aqui, eu vou subtrair 4 dos dois lados da igualdade. subtraindo 4 do lado esquerdo, a gente fica apenas com menos 12x. E do lado direito, eu tenho menos 6. E agora, menos 4. Eu estou subtraindo 4 dos dois lados da igualdade. Só que menos 6 menos 4 dá menos 10. Agora, para trabalhar com números positivos, eu vou multiplicar por menos 1 de um lado e do outro da igualdade. Na prática, isso apenas muda o sinal. Então, multiplicando do lado esquerdo por menos 1, a gente fica com 12x. e multiplicando do lado direito por menos 1, a gente fica com 10. Para que agora a gente fique apenas com x, eu vou dividir por 12 os dois lados da igualdade. 12x dividido por 12 é apenas x. E a divisão de 10 por 12 pode ser expressa na forma de fração. A gente fica com 10 sobre 12. Essa fração pode ser simplificada. Tanto o 10 como o 12 são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, 5 sextos é a nossa resposta para o item B. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se vocês quiserem continuar praticando, vocês podem tentar resolver cada uma dessas equações exponenciais aqui. Uma explicação completa e muito boa você vai encontrar no canal do professor Robson Lears. Eu vou deixar um link para o vídeo do professor Robson Lears com a resolução de cada um desses itens. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!